O Hollowfield disse, os woke se sustentaram em cima das mulheres jovens da geração Z, o resto aos poucos vai abrir os olhos. Não, tá? O Hollowfield, eu não vou falar nada disso. É pior. Existe uma, eu tenho esse gráfico aqui, mas existe uma curva de, é uma clivagem, né? Que todas as gerações, conforme elas vão ficando mais velhas, elas vão abandonando tendências do Partido Democrata e indo para tendências do Partido Republicano. Ou seja, a geração silenciosa, a geração de ouro, a geração boomer, a geração X, todas essas gerações, elas vão ficando velhas e elas vão votando os republicanos. A primeira geração a mudar isso foi a geração millennial, que é a geração, por exemplo, que eu faço parte. Os millennials são a primeira geração que foram envelhecendo e foram ficando mais progressistas e elas estão mudando uma tendência. Isso acontece na geração Z? Sim. Isso acontece em uma intensidade maior com mulheres? Sim. Uma coisa que está acontecendo, que eu vi algumas pessoas tentando analisar isso, é o que será que vai acontecer com essa massa de pessoas da geração millennial que têm uma tendência por estarem conectados em redes, a não aceitar o próprio envelhecimento e tentar aderir a tendência das gerações mais novas. Então, para se manterem como parte de um trend, eles obedecem às tendências que vêm de baixo. Isso é uma coisa importante. A gente está vendo a geração millennial não obedecendo à tendência do envelhecimento e ela seguindo, na verdade, a linha que a geração Z está vivendo. E a geração Z, sim, ela é uma desgraça total. A geração Z, ela tem... Muitos de vocês que estão assistindo são a geração Z, mas é uma geração dificílima. E é uma geração coitada que ela está passando por um processo tão confuso na construção das personalidades delas que a gente não tem ideia de como essas pessoas serão quando adultos formaram com mais de 30 anos. É uma gente que passou por estímulos horríveis de redes sociais. Tem um estudo do Jonathan Haidt que ele está transformando num livro que mostra como jovens que são viciados em redes sociais são atingidos por depressão. Jovens menores de idade, estou falando de gente de 16, 15 anos, as mulheres que usam redes sociais, são heavy users de redes sociais que têm tendência a ter depressão, já estão numa taxa enorme. As mulheres jovens em depressão que usam redes sociais, assim, é um pico absurdo, mais do que qualquer geração, mais do que os homens. Então, sim, as mulheres estão sofrendo muito, as meninas estão sofrendo muito com isso nas redes sociais. Parece que a pressão que as redes sociais acarretam nas meninas. Especialmente num período que elas estão formando a personalidade delas, que é muito competente, a adolescência, a formação do corpo e tal. Uma coisa pesada. Isso está fazendo um mal enorme. O número de meninos em depressão está muito grande. E o número de rapazes também em depressão. Esses rapazes que se isolam. Por isso que, assim, eu... Vocês me desculpam, assim, eu sei que tem muita gente que é gamer, acompanha aqui, o Kim é gamer. Eu tenho muita crítica a esse mundo, essa atomização do rapaz. O menino que fica sozinho no quarto, jogando videogame o dia inteiro, em vez de estar na rua se aventurando, cara. E quando eu digo se na rua se aventurar, não é assim, sei lá, vou ficar na rua, porque é pulando na rua, vou pular um muro. Não. Indo pra uma festa com um amigo, indo pra algum lugar, arrumando uma confusão. Coisas que pessoas fazem em bando, no sol, de dia. E as pessoas se isolam, ou na rede social, mas especialmente no videogame, e ficam lá vivendo. E em vez de elas sonharem as aventuras dela na rua, elas entregam ou otorgam o sonho dela pra uma empresa que fez um jogo, que cria essas imagens oníricas e faz com que elas vivam essas imagens que não são dela. Elas façam parte do sonho, eles ativam justamente o sonho através do game. E a pessoa não realiza os sonhos dela, ela própria. Então essa atomização, eu sou crítico demais, essa atomização faz mal também pra essa molecada. E eu sei que muitos de vocês que estão vendo são gamers, muitos de vocês vão me xingar aqui nos comentários, mas a real é que daqui 10 anos vocês vão falar, pô, você tava certo. Porque eu tô certo nisso. Não façam isso com a vida de vocês, não se isolem assim. Muitos de vocês são exatamente assim. Não sejam assim, isso vai fazer mal, isso vai colocar vocês em depressão, vocês vão ser ansiosos, vocês vão saber lidar com pressão que a vida coloca em você. A vida é cruel. Entendeu? O César Augusto falou, não curto confusão. Aprenda a curtir, a vida é confusão. Você era um espermatozoide caótico até chegar no útero da tua mãe. Aquilo já começou uma confusão gigantesca. Não tô falando nem do contexto do seu papai e da sua mamãe, às vezes eles estavam bêbados num carnaval. Entendeu? Então pare, pare já com isso. Entendeu? Assim, viver é isso, cara. Não aceite ser um jovem atomizado. Isso é horrível, cara. Isso tá acontecendo com todo mundo. É a menina pressionada nas redes sociais com fotos e o menino atomizado, solitário com as redes sociais. Aí o menino vira um incel e a menina vira uma feminista. E aí os dois ficam se odiando e se xingando. Igual esse bando de retardado aí dessa briga que tem um monte de feminista de um lado e agora o cara da Campari do outro. Ninguém sabe nada do que tá fazendo. São rancores mútuos de falta de entendimento. Tinha que pegar todo mundo, botar num shopping center, igual as pessoas que faziam nos anos 80 e 90, pra ficar andando no shopping center se encontrando, oi, tudo bom? Eu sou a Bebel, e você? Eu sou o Júnior. Não você. O quê? Não você. É isso aí. É só complementar que vai sair uma DLC do Elden Ring agora, hein, galera? Joguem muito, joguem muito Elden Ring. A Steam aí tá aí pra isso. Não ouçam o Renan. Tem coisa muito pior do que jogo. O jogo é maravilhoso. É que a pornografia é algo ruim. Pornografia é horrível, mas o garoto do jogo, ele vai cair na pornografia. Ele cai, porque ele não tem relação social. É um vício. São os mesmos indutores de endorfina e de hormônios. Tem os que não tem relação social e às vezes não é por causa do jogo. Tem os que jogam pra caralho e tem relação social. Você desculpa, cara. Você é de uma geração anterior a isso. Você sabe que não era assim. Tua adolescência não foi assim. Ah, não. A gente jogava em console. A gente jogava em casa. A gente tinha um mínimo de social. A mais. Não, não era mais. Era muito mais, Júnior. Só que hoje o mundo é diferente. Eu sei, Júnior, mas não significa que hoje o mundo é melhor. A gente vai entrar naquela mesma discussão que eu tive com o Arthur. Na mesma discussão que eu tive com o Arthur. Ah, é diferente. Então é melhor. Então o cara isolado lá não é melhor, pô. É que você tá dando como se isso fosse resolver, como se antes disso não existisse gente em depressão. Não existisse esses problemas. Lógico que existia depressão, Júnior. Mas é estatístico. A geração Z está... É. Isso é de agora. Não, Júnior. Tá saindo... Cara, eu tô pegando aqui que saiu... Tá saindo livro do Jonathan Haidt agora sobre isso. Eu tô acompanhando. O Jonathan Haidt... Ele é um do... Eu não sei se ele é psicólogo exatamente. Mas ele tem até podcasts com o Jordan Peterson. Ele é um cara muito bom. Um dos caras mais influentes nessa área que tem. O Jonathan Haidt falou... Eu preciso atacar a questão das redes sociais agora. Porque o que elas estão gerando nessa geração Z... Assim, é terra arrasada. E aí ela mostra, por exemplo, que é... Ele acha que rede social tem que ser proibida pra jovem de menos de 16 anos. O uso que as crianças... Vai ser daqui... Daqui a pouco você vai ser o tiozão que tá falando que é violência porque o pessoal joga videogame de tiro. Não, não é. Exatamente. Não é. Não é. Não é. Isso é uma falsa analogia que você tá fazendo. É uma simetria errada porque é... Eu não estou entrando nisso. Eu tô falando que a pessoa adota o comportamento violento por isso. Eu tô falando que a pessoa gasta o tempo dela sozinha olhando numa tela e mais. Ela permite que o imaginário dela, em vez dela se gasta... Porque eu vou te... Eu vou dar um exemplo. Eu sou cheio de memórias. Quando eu... Outro dia tem uma música... É babaca a música. É uma música de uma banda que chama... A música que chama Open Your Eyes. É uma banda... A música que chama Open Your Eyes. E era uma versão remixada. Tell me that you open your eyes. Por que que essa música eu gosto? Ela não é uma música boa. Porque num determinado verão, em 2007, eu fui pra Floripa. Sem grana nenhuma. Eu juntei uns três amigos. Racha a gasolina do carro. Aquela experiência porcaria. Você vai pra uma festa ruim, mas a gente foi lá. E aí acabava a gasolina e pneu fura. Um amigo teve pedra no rim, no meio. Mas vai lá. Aí você vai pra uma festa. Tem uma experiência. E aí eu tava varado do Réveillon. E aí fui andando numa praia. E Jurerê nem era muito famoso ainda na época. E tinha, assim, uma festa com umas garotas lindas na praia. E eu falei, nossa, que demais. Aquele sol nascendo. Um monte de mina linda lá na festa. E eu falei, nossa, eu só vou ficar vendo isso aqui. Porque nem podia entrar na festa. E aí essa música tava tocando. E até hoje essa música me traz essa visão meio californiana. Uau. Isso é uma memória legal de uma coisa que eu vivi ali. Sabe? E as pessoas não tão com essas experiências idiotas que a vida traz. Tipo, ó, vai pra uma cachoeira. As pessoas não tão. A molecada não tá, cara. Ah, não. Vou comprar o último jogo que saiu aqui. Vou baixar. Para! Porque o sonho e essas experiências que vocês têm que são marcantes. Vocês estão entregando pra uma tela. E é verdade. Lógico que dá pra jogar videogame. Tem nada a como. Mas, assim, as pessoas estão gastando muito. Quando você foi fazer essa cachoeira e teve essa história pra contar. Tem gente que se sente bem entrando numa lã com os amigos no final de semana. E enfrentando, sei lá, matando uma argite no Aldo Henrique. Exato. As pessoas vão viver essa simulação. Ou eles podem sair depois e ir no shopping e vão pra uma balada. Mas, na maior parte das vezes, não é assim. É a geração mais atomizada de todas, Júnior. É a geração mais atomizada de todas. Claro, existe. Não, não é que existe. Ela é a mais atomizada. Não é que existe. Ela é necessariamente é. Mas também existe fator externo, Renan. O Renan, ele não... Eu não deixo a gente falar. O Renan, ele fica... Ah, o Renan, ele fica... Não, o Renan, ele fica falando na frente e não deixa a gente falar. Então, fala, fala, Júnior. Eu não quero mais falar. Lá, lá. O Júnior fica ofendido. É a puta do chororô, mano. Agora, no futebol, ele não é só ofendidinho, não, né? Ah, eu não quero. É, murro na cara. Eu não quero falar de clube, eu não quero falar de futebol. Eu não tô certo. Ah, eu tô aí, tá. Mas ele não deixa a gente falar pra contrapor. Ele tá com o microfone. Não, fale. Você pode cortar meu microfone. Agora, fala. Eu já perdi a minha... Fala. É, eu perdi, galera. Eu vou dar um exemplo. Uma coisa que a gente faz. Você citou aqui do futebol, né? Cara, a gente joga futebol toda semana. É uma guerra. Quando a gente se encontra lá, não tem chefe, não tem nada. Eu tomo canelada de todo mundo. Os times se matam. Aí, entrou no futebol. Eu não vou entrar no resultado da segunda-feira, que foi ruim pra você, Júnior. Você acabou de entrar. Não vou comentar. Não vou comentar. Eu poderia comentar, mas eu não vou comentar. Porque eu sou um cara decente. Mas só da gente ter um jogo de futebol, uma atividade física. A atividade física é diferente no videogame. Você sai mais magro. Você sai com preparo físico. Você sai machucado. Você sai com a canela doendo. E você precisa se machucar. Especialmente se você é homem. Se é homem, você tem que se machucar. Você tem que ter cicatriz. Você tem que rachar lá. Inclusive, até dá a dica, tá? As menininhas vão te achar mais bonito se você tiver uma cicatriz. Tem que se machucar sim. Tem que ralar. Tem que se ferrar. Tem que ter um bando. Tem que brigar com teu amigo porque perdeu o jogo. E depois vai estar dando risada logo em seguida. Vocês não podem prescindir dessas experiências. Vocês não podem arrumar uma viagem. Gente, você que tá aí jogando videogame, chame seus amigos que gostam de videogame. Em vez de ir numa land house, armem uma viagem sem grana. Com muito pouco dinheiro. Uma viagem de perrengue. Vocês vão se divertir demais. É isso. É que também, assim, eu tô falando por mim. Assim, eu sou velho. Esse pessoal acha que eu tenho uma voz de novo, mas eu sou velho. Eu tenho 35. As pessoas que eu jogo também são velhas. Então já estão com pais de família. E a gente se encontra. A gente faz churrasco. Vem gente do Brasil inteiro pra... A gente faz uma convenção do jogo. Então já é também outra geração. Pode ser que essa geração mais nova, geração do LoL e tal, fica preso mesmo. Às vezes eu tô usando como exemplo a minha geração. Você não é da geração Z. Entendo o que eu tô falando. É, é diferente. Você é outra geração, cara. Você está certo. Deixa eu falar aqui. Lobato Lobatovich aqui. Vamos resolver isso aqui. Vamos ver o que o chat acha disso. Mas que era a sua opinião, Lobato Lobatovich? Na minha opinião, tem que ter uma luta entre Renan e Junito da galera. O cara era um riponga, andava com uma camisa de cogumelo e não vai tomar o meu lado aqui. Pelo amor de Deus.